Fala tio Chico, beleza? Então, agora não é sobre a MT-03, que eu sou um ex-usuário dessa digigrama Eu tô com uma dúvida muito grande do motor da CB650 da Honda Eu tenho visto muita gente aí com problema no sistema de arrefecimento dela Eu vi que a Honda fez a proeza de pintar o sistema interno da bomba de água de arrefecimento E com isso, com esquentar o motor ali, a tinta tá saindo e tá entupindo o sistema Até na CB1000 também, tem os youtubers aí famosos que já estão relatando isso A moto é muito nova, o motor é muito novo Com certeza deve ter um recalma, entendeu? Eu acho que a Honda deve ter lançado esse motor em teste Não sei como eles lançaram o motor assim pintado Isso aí é um negócio de beta, de teste, né? Queria saber se você já soube desses relatos, se já viu Já cheguei a mandar uns vídeos pra você Valeu, tio Chico Sim, eu vi isso através do vídeo do meu querido Rodrigo Fujihara do canal Garra Motos Racing O Rodrigo já esteve aqui, inclusive, na entrevista Na minha opinião, um dos melhores mecânicos do Brasil E o Rodrigo mostrou isso, o Rodrigo quebrou a cabeça, cara Pra poder descobrir o problema de uma CB650R Com 2.500 km, uma moto praticamente zero E ele descobriu isso, e ele postou isso lá no canal dele, no vídeo Tem um vídeo que ele mostra a pintura feita lá nesse dispositivo aí Que é a parte da bomba d'água, né? E ele mostrou lá Ele teve que polir essa parte Tirar, desbastar a parte da tinta Pra poder não ter mais esse problema E esses pedaços de tinta não obstruírem A parte de arrefecimento, as galerias do radiador Cara, isso dá um BO, cara E aí eu acho que isso é erro mesmo de procedimento da Honda Não digo nem que foi teste Eu acho que os caras da Honda não se tocaram Que a pintura, ela sai com o fluido O fluido de arrefecimento é extremamente Ele não é extremamente Que aí eu tô comparando com o fluido de freio Mas o fluido de arrefecimento Ele pode ter algum componente lá Que vai desgastar essa pintura Eu acho que a Honda não se tocou pra isso Fez essa cagada E aí todos os motores devem realmente estar pintados Eu espero que eles façam recall E aí você que tem uma CB650 Eu recomendo Aliás, todos que tem a CB650 Eu recomendo que vocês Acessem o saque da Honda Façam isso Porque realmente tem vários relatos Não é um relato só Tá vindo um monte de relato É efeito dominó De proprietários com problemas No arrefecimento da moto O Rodrigo Fujihara Ele já mostrou isso lá no canal dele E ele mostrou que Também a Honda mudou o sistema De arrefecimento Você tem lá uma válvula Pra você poder tirar O ar do sistema Que é outro lugar O Rodrigo ele se bateu um pouco nisso Mas ele foi honesto de dizer Que ele não conhecia muito bem Esse sistema novo da CB650R E que ele nem cobrou isso Pra pessoa que levou lá a moto Porque ele não conhecia essa parte A única coisa que ele cobrou mesmo Foi o serviço de tirar Essa pintura Dessa área Que não era pra ser pintada O Rodrigo sempre é um cara Muito honesto E muito claro nos seus vídeos Então você que tem uma CB650R Eu recomendo que você vá no saque Informe o problema Que você esteja tendo De arrefecimento Se a sua moto Tá superaquecendo Não leve a moto Pra outro lugar Que não seja autorizada Mas pra você se salvaguardar Faça a queixa No saque da Honda Pegue esse protocolo Se a Honda não responder Ou não tomar nenhuma atitude Em até 15 dias Entre no Reclameaqui.com.br Coloque o número do protocolo Pegue o mesmo texto Que você colocou lá Pra o saque da Honda Relatando o seu problema Omitindo os seus dados pessoais Obviamente Coloque no Reclameaqui.com.br E entre em contato Com o seu advogado Pra que ele possa Entrar com a ação jurídica Se a Honda Brasil Não der nenhum tipo De posicionamento Ou atitude Pra resolver o seu problema Eu recomendo Que cada um de vocês Tome o procedimento Correto Que é entrar com a ação Pra que a Honda Tome a atitude De fazer um recall Mas antes de tomar Qualquer atitude De entrar com a ação jurídica Entre em contato Com o saque da Honda No site Tem o saque da Honda Entre em contato Faça o relato Escreva Tenha por escrito Faz lá o relato Certinho Do que você está passando Com a tua moto Em relação ao superaquecimento Ou problemas De aquecimento da moto Na parte de Radiador Enfim E muita gente Deve estar passando por isso Que a moto é nova E é recente isso Relata isso Pro saque da Honda Aguarda 15 dias A resposta E o posicionamento Da Honda Brasil Eles podem mandar você Pra concessionária Pra concessionária Relatar O problema E a solução Se feita a solução Show de bola Se não foi feita a solução E aí vocês já sabem Qual é o problema O problema é exatamente Que o bloco do motor Foi pintado E que essa tinta Ela vai soltando E vai obstruindo Toda a parte De refrigeração Da moto Inclusive as galerias Lá do radiador Isso pode dar um BO Gigantesco A longo prazo Então se você Tem uma CB650R Nova Resolve logo isso Até a 1100 também A CB1100 Resolve logo Vai logo Pra você não ter um problema Mais pra frente Mas antes Entre em contato Com o saque da Honda Relata tudo Espera Posicionamento da Honda Se tiver que mandar Pra concessionária Pra eles resolverem Resolveu Show de bola Não resolveu Vai no reclame Aqui.com.br Coloca o número Do protocolo Relata tudo Coloca tudo Que você relatou Omitindo seus dados Pessoais Coloquem também No consumidor.gov.br E entre em contato Com o seu advogado Pra que você entre Com a ação Contra a Honda do Brasil Só assim Pra que haja Uma solução Pra essa situação E essa aqui É uma singela homenagem Agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta Do conteúdo Quiser se tornar Um membro Ou apoiador Mas principalmente Um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser Se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado